Olá, muito bom dia, quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Está no ar o Alterosa Alert, o seu compromisso com a informação na hora do almoço. A partir de agora, as principais notícias da nossa região, você acompanha com a gente. Quer saber o que é destaque na edição de hoje? Em instantes, vamos falar sobre seis veículos que se envolveram em um engavetamento na MG 050. Duas pessoas ficaram feridas. Você vai ver imagens do momento em que uma carreta desgovernada atingiu uma casa e uma loja no bairro Manuel Valinhas, aqui em Divinópolis. E ainda, helicóptero que caiu no Lago de Furnas é retirado da água. As causas do acidente vão ser investigadas. Tudo isso e muito mais a partir de agora, estamos no ar com o Alterosa Alerta. Oi, gente. Bom dia para vocês. 11h30 em ponto desta quinta-feira chuvosa aqui em Divinópolis. Tem muita gente já aí acompanhando o Alterosa Alerta, querendo saber o que aconteceu, o que está acontecendo na nossa região. Então, chegou a hora. Estamos no ar com o Alterosa Alerta. Quero receber a sua mensagem, a sua participação. O nosso WhatsApp já está liberado. Todos os dias a gente conta com a participação de vocês aí de casa. Pode mandar para cá a sua mensagem, o seu alô, a sua sugestão de reportagem. É o 999-980022. Você pode participar do Alterosa Alerta, na sequência também o Jornal do Meio Dia e também mandar sua selfie. A oportunidade para aparecer na tela da TV Alterosa. Aproveita aí, tira uma foto com a televisão de fundo, manda para a gente pelo WhatsApp para que você também apareça aqui na tela da TV Alterosa. Combinado? Hoje, um Alterosa Alerta recheado de notícias, muitas coisas acontecendo na nossa região. E quem vai me ajudar a contar tudo para vocês é o nosso amigo Bruno Bueno, que já está a postos lá na redação. Oi, Bruno. Bom dia para você. Seja bem-vindo ao Alterosa Alerta ao vivo. Bom dia, bom dia. Bom dia para você, Ricardo. Está todo mundo ligado em casa. Um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Já estou participando de alguns DTs aqui no Alterosa em Alerta, mas muito bom estrear ao vivo. E trazer, claro, as principais notícias de toda a região aqui para o pessoal que está assistindo em casa. Exatamente. Bruno, uma quinta-feira que começou a chuvosa, né? Choveu bastante aqui em Divinópolis. Até a hora que eu subi no estúdio ainda estava chovendo um pouquinho. E a gente sempre destaca no Alterosa Alerta, né? Infelizmente choveu, o número de acidentes aumenta bastante. E a gente começa o Alterosa Alerta de hoje falando de um acidente, um carro que bateu de frente com uma carreta na MG 050, né Bruno? O que você tem de informações? É isso mesmo, né? Já está virando de praxe, né Ricardo? Esse acidente aconteceu na MG 050 em Pedra do Indaiá. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da carreta contou que o carro entrou desgovernado na contramão e ele não conseguiu evitar o acidente de frente. O motorista do Gol, de 52 anos, ficou ferido e precisou ser encaminhado por socorrista do SAMU para um hospital de Santo Antônio do Monte. A situação já está virando corriqueira, né? Esse acidente que aconteceu na MG 050 em Pedra do Indaiá. Ricardo? Bruno, quando chove, né? Infelizmente a gente fala muito sobre acidentes aqui. Você que já circulou também pelas estradas da região. Imagino que já tenha percebido, né? O quanto isso chama a atenção. É demais, né Ricardo? Os motoristas devem ficar atentos, principalmente nesse período chuvoso, porque as estradas costumam ficar mais perigosas. Por isso a importância é sempre de deixar o seu veículo em dia mesmo, né? Na manutenção e sempre ao mecânico, porque às vezes não é nem falha da pessoa, é falha técnica do veículo e durante as chuvas isso fica bem mais evidente, Ricardo. Beleza, Bruno. Obrigado, viu, pelas informações. Daqui a pouquinho, hoje, você vai estrear trabalhando bastante. Daqui a pouquinho a gente se fala mais. Beleza, Ricardo. Abraço. Vamos chamar. Tchau, tchau. Inclusive, gente, tem mais um trabalho do Bruno na tela da TV Alterosa agora. Ontem ele fez uma reportagem para mostrar um outro acidente na MG 050, só que dessa vez aqui em Divinópolis. Seis veículos se envolveram em um engavetamento e duas pessoas ficaram feridas. Vamos ver a reportagem. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, motorista do Palio, que seguia sentido Divinópolis a Belo Horizonte, contou que perdeu o controle da direção e bateu no lateral dos cross, que atingiu a mureta e rodou na pista. Os demais veículos estavam seguindo o navio no trânsito, tentaram desviar, mas foram colidindo. Mais dois veículos VW Gol e mais um veículo Fiat Palio e um veículo Fox foram envolvidos. Duas mulheres ficaram feridas no acidente. Segundo o Samô, uma delas estava com a perdição arterial elevada e se queixava de dor no pescoço. A outra estava confusa e com hematoma na testa. As duas foram imobilizadas e encaminhadas para a UPA. Geraldo estava dirigindo o UNO e conta que precisou bater na mureta para evitar um acidente ainda mais grave. Tinha que jogar na mureta, senão ia frecar mais ainda. Mas graças a Deus não aconteceu nada, tá bom, né? De acordo com a Polícia Militar, um dos fatores que podem ter causado o acidente é o nível da pista, que neste trecho proporciona um efeito de rampa. Por conta dos veículos que ficaram sobre o asfalto e a quantidade de óleo derramada sobre a pista, esta parte do viaduto ficou interditada por um período até que a situação fosse normalizada. A serragem, até então, apesar de ser um recurso simples, uma logística simples, ela é muito eficiente na absorção de óleo. O óleo derramado no asfalto, óleo de motor e alguns outros tipos de óleo dele vai de petróleo, porque ela tem o efeito de absorver e, automaticamente, pela passagem dos carros, ela continua absorvendo e vai até limpando a pista automaticamente. Chovia no momento do acidente. As autoridades alertam para os cuidados que os motoristas devem tomar nesse tipo de situação. É interessante que os motoristas mantenham a manutenção desses veículos em dia, atentar principalmente por essas primeiras chuvas, que as pistas costumam ficar mais escorregadias e, devido a óleo derramado no assalto, ele sobe. Pode aumentar aí muito a probabilidade de acidente e a copranagem nas pistas. Esse carro ficou bem danificado, né? Esse último que apareceu na imagem. Olha só, a situação parece que é um uno, né? Um gol bem destruído. Todos os carros tiveram danos bem significativos. E, apesar desse transtorno todo, dos estragos, duas pessoas feridas, poderia ter sido algo ainda mais grave esse acidente, né? Quem não é da cidade, quem não conhece, foi bem naquele elevado, naquele viaduto, no entroncamento com a BR-494. Coincidência ou não? Eu, sinceramente, não acredito que seja uma mera coincidência. Nós já mostramos outros acidentes, outros engavetamentos, exatamente neste ponto. Eu, inclusive, fiz uma reportagem nesse local, porém, na outra pista, né? Na pista para quem está indo em direção à Formiga. Um engavetamento também com vários veículos envolvidos no mesmo local, no mesmo ponto. E, quando eu fiz essa outra reportagem, motoristas que passam por lá todos os dias me relataram que já percebem que esse é um ponto em que a pista fica muito escorregadia. Segundo os motoristas que passam por lá, a água não escoa muito bem. E aí, junta aquele óleo que fica acumulado no asfalto e vira um quiabo, a pista fica muito escorregadia. É algo que tem que ser avaliado, porque não pode ser coincidência que tantos acidentes, tantos engavetamentos aconteçam no mesmo ponto da rodovia. Não é o primeiro caso, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto caso de engavetamento nesse local. Então, algo tem que ser avaliado. Se for o caso, fazer melhorias no escoamento da água ali, porque, nesse caso, foram dois feridos, nenhum ferido muito grave. Mas, a gente poderia estar falando aqui sobre uma tragédia, sobre algo ainda mais complicado, principalmente nessa temporada de chuva, né? Inclusive, a gente vai trazer agora informações de um outro acidente, dessa vez na BR-354 em Bambuí. A 354, né, que é um outro ponto bem complicado da região. Lá, também por conta da pista molhada, uma picape derrapou e bateu de frente com uma caminhonete. De acordo com a polícia, o motorista da Saveiro, que seguia sentido Iguatama Bambuí, perdeu o controle da direção por conta da pista molhada, invadiu a contramão e bateu de frente com a caminhonete. Três pessoas foram socorridas com ferimentos graves e levadas para o hospital de Bambuí. Mais um acidente causado por pista molhada, né? Infelizmente, está chovendo muito na região inteira, tem previsão de mais chuvas, o acumulado só vai aumentando. Então, quem vai pegar a estrada aí, seja a 354, a 050, a 2006, a 494, estou falando aqui das principais, né, que cortam a região. Tem que ter muita atenção nesse caso aí também, pessoas feridas. A gente tem que esperar, né, que, enfim, que as pessoas dirijam com cautela, que tenham cuidado, porque senão, todo dia a gente vai falar de acidentes, acidentes graves, mortes nas rodovias, que é o que a gente não quer, né, gente? Infelizmente, estamos na temporada de chuva, então o que a gente puder fazer para evitar é bom, né? Vamos mudar de assunto, falar de coisa boa? Pessoal, a campanha Sorte Grande da Poupa Minas acabou e é hora de anunciar os sortudos. Os ganhadores das TVs foram o Wagner Silva Tavares, de Divinópolis, a Débora Asi Domingues, de Carmo do Cajuru, a Maria Helena da Silva Rabelo, de Nova Serrana, o Severino Ramos Oliveira Júnior, de Varjão de Minas e a Ana Páscoa Teixeira, de Pará de Minas. E a sortuda, né, a ganhadora da moto no valor de 15 mil reais foi a Alessandra Maria Pereira, de Divinópolis. Sortudos, né? Esses foram os sortudos desta vez. Se a sorte ainda não bateu na sua porta, não se preocupe, porque em breve tem mais. Poupa Minas é a nossa família cuidando da sua. Vamos seguindo, 11 horas e 39 minutos, mandando um abraço pra Ana Clara, que tá acompanhando o Alterosa Alerta lá em Itaúna. A Júlia também mandou mensagem aqui, todo mundo ligado. Tô recebendo muita selfie, o pessoal que tá em casa, que tá acompanhando o Alterosa Alerta. Já, já a gente volta pra mostrar uma garreta desgovernada que atingiu dois imóveis aqui em Divinópolis e também atualizações do caso do helicóptero que caiu em Capitólio. É um instante só. Ao adquirir o Centro-Oeste Cap, você ajuda a Concedendo o Direito de Resgate, podendo a Concustear as despesas de divulgação e promoção do título. Sol, praia, alegria e muito dinheiro. Dois mil e vinte e quatro começa com uma super festa. São trezentos mil reais no quarto prêmio. Vem, vem, vem mudar de vida. E ainda tem mais sorteios em dinheiro. Chama a sorte com Centro-Oeste Cap. Título emitido pela Cover Capitalização. Ajude e concorra a prêmios. A Diviníssimo ganha uma nova marca. Alegre, vibrante e cheinha de amor. Uma nova Diviníssimo. Com o sabor e a qualidade que você tanto ama. Diviníssimo. Nosso coração bate por você. Somos mineiros, somos do mundo. Falamos o ai e o ai. Temos orgulho do passado e estamos de olho no futuro. Sempre conectados e atentos, falamos sobre tudo o que acontece por aqui e trazemos os principais fatos do mundo pra você. Como um bom mineiro, buscamos o melhor. E por isso, mudamos. Para ser ainda mais a voz e a atitude de mim. O novo Portal Ai, une a credibilidade que você conhece com mais velocidade e milhares de conteúdos que são a sua cara. Agora você pode acompanhar seus canais favoritos em destaque. E ver notícias da sua região diretamente na página principal. Acesse o ai.com.br e descubra o nosso mundo. Portal Ai. A informação com o sotaque de Minas. Baixe o aplicativo do Estado de Minas e receba em tempo real as notificações das principais notícias do dia. Acesse sua loja de aplicativos e baixe agora. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Cada vez mais digital. Se você quer começar um ano bem, mas bem mesmo, preste muita atenção. Mega saudão de ano novo, lojas Edmil. É a chance que você estava esperando pra transformar sua casa e começar um ano com tudo novo. O melhor preço à vista ou em até 15 vezes no carnê. É nessa semana na loja Edmil mais próxima de você. Mega saudão de ano novo, lojas Edmil. Você nunca viu nada igual. Comprando na Edmil, você concorre a duas motos e um carro. Feche o pau de verão, Marte Minas. Prepare-se para a temporada mais quente do ano. Confira. Pava roupas, 1,6 kg com duas unidades, R$ 35,90. Nessa embalagem a unidade sai a R$ 17,95. Água sanitária, R$ 6,98. Papel higiênico, R$ 39,90. Pralda Baby Sec, R$ 54,90. Café filo grão, R$ 10,98. Marte Minas, o maior e mais completo atacado em varejo de Minas Gerais. Visite uma das nossas 62 lojas. 11 horas e 43 minutos. Voltamos com a Alterosa Alerta desta quinta-feira. Quero mandar um abraço especial aqui para o Simão Marques. O Simão Marques mora no bairro Realingo. Ele é pai da Ana Flávia, minha amiga lá do laboratório. Simão, que não perde o Alterosa Alerta. Obrigado, viu? Grande abraço. Quero registrar também. Oi, Ricardo. Bom dia. Meu nome é Paulo Henrique, do bairro Nações. Te vi segunda-feira, mas fiquei com vergonha de conversar com você. Ô, Paulo, o que é isso? Para a gente. Vamos trocar uma ideia. Eu ando sempre correndo, mas só me dá um oi que a gente conversa, combinado? Manda um alô para a cidade de Perdigão. É a Elza. A Elza que está acompanhando também. E eu recebo uma mensagem bacana aqui do Didi. Ele disse assim, Ricardo, chuva e pista molhada não provocam acidentes. São as pessoas que, mesmo com chuva, insistem em andar em alta velocidade. Concordo completamente. É claro, é indiscutível que o perigo aumenta. Então, a gente tem que ter mais atenção, tem que ter mais cautela. Mas se as pessoas colaborarem, né? Se não exagerar na velocidade, aí a gente evita muito problema. Mas, infelizmente, as pessoas ainda se arriscam muito, né? E aí acontece o que a gente está vendo aí todo dia. Vamos seguindo? Pessoal, olha só. Você vai ver imagens do momento em que uma carreta desgovernada bate no muro de um lote e, em seguida, ainda atinge uma casa e uma loja. O caso aconteceu hoje, no início da manhã, aqui em Divinópolis. O Tiago Carvalho e o Reginaldo Dias estiveram no local. As imagens do circuito de câmeras de uma loja registraram o momento do acidente. A carreta, carregada com sucata de aço, desce pela avenida Antônio Neto, no bairro Manuel Valinhas, atinge o muro de um lote na esquina e, depois, bate numa casa, na lateral da loja, onde a câmera está instalada, e tomba. O acidente foi 5h40 da manhã. Ele estava transitando, sentido o bairro Niterói, que, após o último quebra-mola, aqui no bairro Manuel Valinhas, ele perdeu o controle da carreta. Teve um desmaio. Apareceu aqui uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar. Ele foi atendido e liberado aqui mesmo, no local. O motorista da carreta não quis gravar a entrevista, mas disse que estava muito abalado e assustado com o que aconteceu. A polícia confirmou que a habilitação dele e o documento do veículo estão em dia, e que o caminhoneiro não fez uso de bebida alcoólica. Na hora do acidente, não havia ninguém na loja. A Marciele trabalha no local e a filha, que está de férias, fica num quartinho bem ao lado do lugar onde a carreta bateu. Se fosse alguns minutos depois, minha filha estaria aqui no quartinho, onde a gente tem reservado para ela, e poderia ter acontecido coisas muito piores. Então, a gente está, assim, agradecendo muito a Deus, porque está todo mundo bem. Com a obra de recuperação da Avenida Governador Magalhães Pinto, todo o trânsito de carretas foi desviado para a Avenida Antônio Neto, o que, segundo os moradores, tornou o local perigoso. A gerência da loja chegou a solicitar para a prefeitura que trilhos de contenção fossem colocados na esquina para evitar danos no imóvel. Mas, segundo a comerciante, essa solicitação foi negada. Por isso, o receio é de que essa cena se repita. A gente estava com, né, tipo assim, com uma expectativa ruim disso há muito tempo, devido à quantidade do tráfego de carretas aqui, uma velocidade enorme que eles passam aqui, muitas carretas muito grandes, e, muitas das vezes, eles não têm limite de velocidade. Então, a gente, né, não conseguiu colocar uma contenção ali ainda, porque é proibido a gente colocar aquela contenção, mas é o que a gente pede hoje, né, e é um caos que já está acontecendo há bastante tempo, desde quando o trânsito foi desviado aqui para Antônio Neto. É, esse desvio do trânsito, né, por essa região do Manuel Valinhas ali, desde que começaram as obras na Magalhães Pinto, tem causado muito transtorno, os moradores estão reclamando, porque, obviamente, aumentou muito o fluxo de ônibus, de caminhões, de carretas, como nesse caso aí, por essa região, que até então não tinha isso. E aí o risco aumenta bastante, e a imagem, né, pelo que a gente viu, a gente poderia, né, ter presenciado, ter visto uma tragédia. A própria comerciante disse, né, que por pouco a filha dela não estava nesse local aí, enfim, poderia ter sido algo ainda mais grave. A polícia militar disse que o motorista da carreta, né, desmaiou, teve um apagão ali, tem que entender direitinho esse caso, esclarecer o que aconteceu. O melhor disso tudo é que, apesar do estrago, apesar dos danos materiais, que é coisa que a gente recupera, ninguém ficou gravemente ferido, né, o pessoal só levou um susto danado hoje, né, no finalzinho da madrugada, início da manhã, aqui em Divinópolis, e que todo mundo, né, consiga voltar para a vida ao normal o mais rápido possível. Pessoal, vamos voltar a falar do caso do helicóptero que caiu no lago de Furnas, em Capitólio, a gente está acompanhando, né, esse caso já há alguns dias, a aeronave foi retirada da água, e as causas do acidente agora vão ser investigadas, né, já que o helicóptero vai passar por perícia. As buscas pelo helicóptero foram retomadas após as chegadas de membros do CENIPA, órgão da Força Aérea Brasileira, que vai investigar o acidente. O que iremos com eles é seremos orientados sobre a forma que devemos reflutuar a aeronave, de forma a preservar a integridade dela, da forma como ela está lá no meio subvenso, e trazer a superfície para os trabalhos deles. O rotor de cauda, que se desprendeu no momento da queda, foi encontrado cerca de uma hora depois da retomada das buscas. O material foi arrastado pela correnteza, e estava a cerca de 50 metros do local da queda da aeronave. O helicóptero foi reflutuado e levado até a rampa da Marina de Escarpas. Depois, foi usado um guincho para retirar a aeronave de dentro d'água. O acidente aconteceu na manhã desta terça, na região do Ponta do Sol, em Capitólio. A aeronave decolou de um condomínio de luxo e caiu no lago momentos depois. Quatro pessoas estavam a bordo. O piloto Lucas Chaves, de 26 anos, está internado na UTI da Santa Casa de Passos. Leonardo Vitorino, de 28 anos, natural de Bom Despacho, foi transferido para um hospital em Belo Horizonte. A terceira vítima, a estudante de medicina Júlia Mendonça, de 22 anos, já teve alta do hospital. O corpo do consultor náutico Vanilton Alves, de 44 anos, conhecido como Dubrégio, foi enterrado na tarde desta quarta em Capitólio. Ele ficou preso no helicóptero e foi encontrado sem vida pelos mergulhadores. Tudo indica que a vítima ficou presa aos cintos, né? O próprio cinto de segurança não conseguiu sair. Ou, talvez, a dinâmica do acidente, a própria queda, ela tem uma cinemática também, que pode ter causado um dano, um apagamento já durante o próprio acidente. Mas isso ainda é cedo, aí é a perícia que fará a constatação e poderá afirmar. Segundo a Polícia Civil, Júlia e Leonardo foram convidados do dono da aeronave. Java Newton, que morreu no local, foi convidado pelo piloto para o voo. De acordo com corpos de bombeiros, os trabalhos foram coordenados pela Força Aérea, Marinha, Polícia Militar e Polícia Civil. Agora, os representantes do CENIPA vão periciar o modelo EC-120B para entender as causas do acidente. Nossa, meu Deus do céu! Agora, com a aeronave, a partir do momento que os espíritos têm acesso a esse helicóptero, a fuselagem, têm acesso a tudo ali, eles conseguem fazer a perícia completa, conseguem investigar melhor as causas desse acidente aí, para saber o que aconteceu. Só para atualizar, o Leonardo Vitorino, que é o passageiro de 28 anos, ele continua internado no Hospital Madre Tereza, em Belo Horizonte. Alguns amigos disseram que ele passou por cirurgia. Já o piloto, Lucas Chaves, de 26 anos, está internado no hospital em Passos e a família não permitiu a divulgação da atualização do estado de saúde dele. A gente torce para que todo mundo, para que essas duas pessoas que seguem internadas se recuperem, que recebam alta logo. E que agora, com o CENIPA tendo esse helicóptero, tendo a fuselagem, que consiga esclarecer o que aconteceu, se foi uma pane em algum instrumento. Enfim, o que é que houve lá em Capitólio? Esse acidente que, infelizmente, terminou com a morte de uma pessoa, que é um caso lamentável. E a gente vai seguir acompanhando todo o desdobramento desse caso. Antes de seguir, 11h51, o pessoal está ligando aqui, não dá para atender a ligação durante o jornal. O Adriano de Nova Serrana mandou uma selfie, está acompanhando o alerta. Olá, Ricardo, bom dia. É a Regina. A Regina mandou uma sugestão aqui. A gente vai avaliar. A Regina entra em contato com você, combinado? Vamos seguindo, então, pessoal. A gente vai voltar agora para a redação, para falar... A gente vai agora para, então, falar da moto que foi furtada na Avenida Paraná, aqui em Divinópolis. O crime foi na última segunda-feira, mas só agora a vítima conseguiu imagens do furto. São quase 11h da noite, pouco movimento na Avenida Paraná, na altura do bairro São José, em Divinópolis. Dois rapazes estão em uma moto. O garupa desce e vai em direção a uma outra motocicleta. O comparsa vai embora. O ladrão mexe na moto, se afasta e fica na porta de uma loja. Ele retira o capacete, se senta e espera por alguns segundos, mas sempre observando a movimentação do local. Por fim, o criminoso se levanta, coloca novamente o capacete e sai empurrando a moto pela contramão. A moto furtada é essa CG 125 vermelha. Muita vagabundagem, né, gente? É muita falta de serviço. Para a pessoa, um baita prejuízo. Hoje, inclusive, eu entrei em contato com o dono da moto para saber se ele já teve alguma informação. Infelizmente, ainda não. A placa da moto furtada é HDY0067, uma CG 125 vermelha está aparecendo aí na tela. Se você, de repente, viu essa moto passando por algum lugar, tem qualquer informação que possa ajudar no trabalho da polícia. Entre em contato pelo 190 ou pelo 181, caso você não queira se identificar. O que a gente precisa é colaborar para combater casos assim, porque senão aí o mundo vai virar uma terra sem lei, mais do que já está, e ninguém vai ter sossego, né? Ontem, nós mostramos aqui no Alterosa Alerta imagens do assalto a uma padaria no centro de Bom Despacho. A gente até comentou, né, que tomara que a polícia conseguisse chegar ao suspeito do crime. E a PM agiu rápido, a casa caiu e o suspeito foi preso poucas horas depois. O homem de 29 anos que assaltou a padaria no bairro Cruz do Monte, em Bom Despacho, na manhã desta quarta-feira, foi preso horas depois no conjunto habitacional Maria de Melo Cairós. Após intenso rastreamento das guarnições do turno, localizamos o autor, identificamos ele também como o autor do roubo do dia 31, na madrugada, em um bar. Com o suspeito, foram apreendidos R$ 400,00 em dinheiro, maços de cigarros e salgadinhos levados da padaria, além da bicicleta utilizada no assalto. Uma balança de precisão, oito pedras de craque, dois pedaços de maconha e sacolas para embalar droga também foram apreendidos. A PM agiu rápido, mas não rápido o suficiente para que ele não conseguisse comer o salgadinho que ele levou. Vocês viram ali na foto do material apreendido pela polícia, o salgadinho que ele roubou, que ele furtou, já tinha sido consumido. Ele roubou cerca de R$ 400,00 em dinheiro, se eu não me engano, maços de cigarro e também dois pacotes de salgadinhos. Pelo menos um, a polícia já encontrou vazio. O bom é isso, a polícia conseguiu agir rápido. Esse rapaz já tinha passagens por furto, mas infelizmente continuava na rua e agora foi para a cadeia, foi para trás das grades. Tomara que seja responsabilizado para que não volte a aparecer aqui no Alterosa Alerta cometendo mais crimes. Agora você vai ver o flagrante de um assalto em uma farmácia em Pitangui. São pouco mais de sete da noite e o movimento na farmácia é tranquilo. De repente, dois bandidos de capacete entram armados no local. Eles rendem a cliente e as funcionárias. A dupla rouba o dinheiro. Um dos bandidos vai até a parte de trás do balcão e revira o caixa. Logo em seguida, os ladrões fogem. Apliquei ontem no caso do assalto de Bom Despacho e se aplica a essa situação aí. Quem trabalha com atendimento ao público, em farmácia, em padaria, em qualquer tipo de estabelecimento, fica refém. Sete e vinte da noite, nem era tão tarde assim, mas os bandidos aproveitam, agem. Nesse caso aí, roubaram dinheiro, roubaram dois anéis de ouro que estavam com as funcionárias. A polícia ainda está fazendo rastreamento para tentar chegar até eles. Tomara que, assim como aconteceu em Bom Despacho, a PM também consiga esclarecer esse crime e chegar a esses dois aí que assaltaram a farmácia ontem à noite no bairro Chapadão. Ontem, nós também falamos no Alterosa Alerta sobre um homicídio que aconteceu em Bambuí e, nesse caso, a polícia também agiu rápido. Em pouco tempo, conseguiu prender um suspeito do crime, além de outras pessoas que também acabaram indo para trás das grades. Quem vai explicar tudo para a gente é o Bruno Bueno, que vai voltar direto da redação. Bruno, o suspeito do crime foi preso, outras pessoas também acabaram detidas. Conta tudo para a gente. É, Ricardo, ao todo foram quatro suspeitos presos deste crime de homicídio em Bambuí. A vítima é um jovem de vinte e quatro anos e o crime aconteceu no bairro Bela Vista. O principal suspeito do crime tem vinte e um anos e foi detido no bairro Assudes. Mas olha o detalhe, três outros jovens que estavam andando na cidade armados e ameaçando moradores em retaliação ao homicídio também foram detidos. O trabalho da polícia militar, então, prendendo quatro suspeitos. E com esses três que estavam andando pela cidade ameaçando os moradores de Bambuí foram apreendidos cigarros de maconha, munições, celulares, sementes de maconha também e uma das motos, Ricardo, também foi apreendida. Então, a polícia militar prendendo quatro suspeitos deste homicídio em Bambuí. Que isso, hein, Bruno? As pessoas, então, acham que viraram donas da cidade. Aconteceu um crime, saem armadas aí ameaçando outras pessoas. Que bom que a polícia conseguiu intervir antes que outros crimes acontecessem, né? Pois é, e a gente vinha falando também no alerta de ontem que Bambuí, infelizmente, está ficando conhecida por esse tipo de crime, né? Por homicídios a facadas, né? A gente mostrou que quatro ocorrências deste calibre aconteceram nos últimos 40 dias. Então, parabéns pela polícia militar, para a polícia militar que atuou rapidamente para combater esses bandidos e impedir que novos crimes aconteçam. É isso aí. Ô, Bruno, obrigado. Viu pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Abraço. Tchau, tchau. Você é daqueles que tem medo de implantes dentários só de ouvir falar? Eu estou aqui para te tranquilizar. O implante dentário consiste na instalação de pinos para reabilitar um ou mais dentes de forma confortável e segura. Com eles, você recupera a mastigação, melhora a fala e até o paladar. Nada melhor que poder comer aquilo que mais gosta de forma segura e natural. Agende agora mesmo e recupere seus dentes. Não dá para perder uma solução incrível como essa por medo, né, gente? Ainda mais com os especialistas da Vamos Sorrir, que fazem tudo com conforto e com segurança. Então, vamos deixar esse medo de lado? Agende já uma avaliação, supere a si mesmo. E tenha um sorriso renovado, do jeito que você merece. Vamos sorrir. É sorriso completo. Antes de encerrar, vamos voltar para a redação para falar novamente com o Bruno Bueno, que tem informações sobre um acidente de trabalho, né, Bruno? O que você tem de detalhes? Na verdade, Ricardo, são duas ocorrências. Uma em Pará de Minas e uma em Oliveira. Primeiro eu vou falar a de Pará de Minas, né, duas ocorrências muito parecidas, né, acontecendo durante essa nossa patroa ali em busca de notícias aqui na nossa região. Então, em Pará de Minas, uma mulher de 31 anos, ela perdeu parte da perna direita, né, ela teve a parte do joelho para baixo amputada. Isso aconteceu porque ela ficou presa em um maquinário de processamento de gelo. A vítima, ela estava em um local de difícil acesso e os militares do Corpo de Bombeiros precisaram usar técnicas de salvamento em altura e atendimento pré-hospitalar para conseguir resgatar essa vítima. Então, ela felizmente foi resgatada, mas infelizmente perdeu parte da perna, né? Então, a gente teve outra ocorrência também em Oliveira, Ricardo. Pois é, Bruno. Nesse caso de Pará de Minas, a funcionária, né, perdeu parte da perna. No caso de Oliveira, foi uma ocorrência mais grave. É, infelizmente, né, Ricardo? A gente não gosta de dar esse tipo de notícia, mas infelizmente o acidente de trabalho em Oliveira terminou em morte, né? O caso aconteceu em uma fazenda de laticínios às margens da rodovia Fernão Dias, no trevo de Oliveira. Esse homem, esse trabalhador, morreu após o trator conduzido por ele virar e ele ficar preso. Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local, mas infelizmente ele não resistiu. A área do acidente já foi isolada e a perícia está sendo aguardada no local para realizar os trabalhos, Ricardo. É, lamentável, né, Bruno, nessa situação, que a investigação seja feita para esclarecer o que aconteceu nesses dois casos. Obrigado pela participação e parabéns pela estreia no Alerta. Abraço. Abraço, Ricardo. Tchau, tchau. Pessoal, então é isso. O Alterosa Alerta, 10 da quinta-feira, está chegando ao fim. Amanhã, para encerrar a semana, 11h30 da manhã, a gente volta a se encontrar. Agora, enquanto isso, a partir de agora, quem já está ansioso para entrar no ar, está doidinho para te fazer companhia, é o meu amigo Augusto Medeiros, que já vai entrar aqui. Augusto, bom dia, tudo bem? Bom dia, uma ansiedade tremenda, você não tem dúvida disso, viu? Mas, ô, 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 Ricardo, você notou que a gente conversava aqui nos bastidores, certamente o pessoal em casa tem notado. Do fim da semana passada para cá, acho que desde o Natal, a gente não estava vendo sobre assaltos, homicídios, nada coisa grave assim, né? Relacionados aos bandidos, certamente estavam de férias, né? Festas de final de ano, vamos descansar, virou o ano, primeiro dia útil, pipoco já começou a rolar, os caras estão assaltando, os caras estão metendo a mão, furto de moto que a gente não via há dias aqui em Divinópolis, voltou a se repetir. Ah, é lamentável, ou se endurece as penas desse país, ou nós vamos continuar aqui julgando os gelos junto com a polícia, viu, Ricardo? Essa é a grande verdade. Bom, estamos chegando com o Jornal do Meio Dia. Beleza, Augusto, abraço, viu? Boa tarde para você. Estamos chegando. Tchau, tchau. Pessoal, para encerrar, tem a selfie, tem a participação dos nossos telespectadores, e eis que todos os dias estão aqui acompanhando o Alterosa Alerta. Se você ainda não mandou sua participação, envia para a gente pelo 9998-0022. Amanhã, como eu disse, 11h30 da manhã, a gente encerra a semana juntos no Alterosa Alerta, e a partir de agora, você continua bem informado com o Augusto Medeiros no Jornal do Meio Dia. Estamos chegando, é o Jornal do Meio Dia na sua tela. A partir de agora, você segue muito bem informado com toda a equipe de jornalismo da TV Alterosa. E sempre no pique da notícia que não para. Chuva intensa nos últimos dias da região faz subir o nível do Rio Tapsirica aqui em Divinópolis. Vamos mostrar também no Jornal do Meio Dia, ato de vandalismo em Carmo do Cajuru. Tem isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal do Meio Dia, que está apenas começando. Alô, Júnior Black, acelera, neném! Olha, desde já agradecendo o carinho da sua audiência, da sua participação, sempre muito bem-vinda. Fique à vontade para você mandar o seu alô, mandar o seu recado. É, faz a sua selfie. Manda aqui para a gente, para você aparecer na tela do Jornal do Meio Dia também. É sempre muito legal receber o carinho da audiência, da família da nossa região centro-oeste, não é? Que está acompanhando, de outros estados, gente que mora fora do país também. Acompanhe a gente através das transmissões ao vivo no Facebook e no nosso canal no YouTube. Então, você, quando pede o jornal aqui ao vivo, você depois pode acompanhar através do YouTube, no Facebook, assistir a hora que quiser. Tem as reportagens separadas também. Tem a nossa lista de transmissão no nosso WhatsApp, se você quiser receber, manda lá um oi. Eu quero participar da lista de transmissão. O WhatsApp está aparecendo na tela, 999-98-0022. Bom, eu vou começar hoje mostrando para vocês. Até ontem o Ricardo mostrou aqui, não sei se foi ontem ou se foi na terça-feira. O Ricardo mostrou um sujeitozinho pegando lixo e jogando no meio da rua. Foi ontem, né? Ato de vandalismo. Aí, nós pegamos essa parte policial para cá, trouxemos para cá também, para a gente mostrar um ato de vandalismo que aconteceu em Carmo do Cajuru, na última segunda-feira. Mas só agora a polícia divulgou imagens também, a polícia civil, que abriu um inquérito para investigar esse ato de vandalismo aqui. Veja só o que o sujeito fez por lá. O símbolo do Rotary Club, que ficava nessa estrutura, foi furtado. O monumento completo é assim. O marco da loja maçônica, que fica na mesma região, também foi alvo de vandalismo. Neste vídeo, é possível ver o suspeito danificando o monumento da maçonaria. O fato aconteceu na noite da última segunda-feira. A polícia civil abriu um inquérito para apurar o caso. Certamente, é um aço, não é? Isso é um aço, é ferro. O sujeito pega para poder vender em algum lugar. E aí, você que compra um produto, porque isso aqui é fácil de identificar, sabe? Principalmente, se ele vendeu em Carmo do Cajuru, para algum ferro velho, o sujeito sabe que pertence a algum lugar, né? Está lá, porque é uma peça única, né? Peças únicas, podemos dizer assim. Ninguém tem isso dentro de casa, um símbolo do Rotary, por exemplo. Não é possível, né? Aí, você que compra esse produto aí do sujeito, vai lá e apesa e compra, você está cometendo um crime também. É o crime de receptação. E aí, alguém conseguiu flagrar o momento que o sujeito danificava lá, à noite, a peça, tirando ali a chapa, o ferro, né? Uma hora dessa aí, não corta, né, senhor? Não dá um taio na mão, né? Perder uns três dedos, mais ou menos. Eu não gosto de desejar mal para os outros, não, mas não é o que está fazendo coisa errada, né, gente? Eu não desejo mal para ninguém. Mas é aquela situação, né? Vazo ruim, não quebra. Meio dia e cinco, respire fundo e vamos trazer notícia boa agora. Direto da redação, vou acionar aqui o Bruno Bueno. Está estreando hoje aqui na tela da TV Alterosa nos vivos, né? Já começou no Alterosa Alerta. E agora está com a gente aqui no Jornal do Meio Dia. Ô, Bruno, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Augusto. Um prazer estar com você também aqui no Jornal do Meio Dia. Já passou o frio na barriga, o nervosismo, né? Já, já, já está tranquila. Está acostumado. O rapaz já está acostumado a fazer lives lá no Jornal agora. Enfim, já está acostumado a falar ao vivo com a galera. Está indo bem. Parabéns, parabéns. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Ô, Bruno, a gente falou aqui na semana passada que o pessoal que participou do Trilhas de Futuro tinha um prazo aí para fazer a matrícula, não é? Para quem passou, que é para quem foi aprovado para fazer os cursos. E esse prazo foi prorrogado. Qual a nova data? É o seguinte, né, Augusto? A data anterior era até o dia 2 de janeiro, agora foi prorrogado para o dia 9 de janeiro. Importante a gente citar que são os candidatos que já foram selecionados. E para fazer a matrícula, é necessário que o candidato selecionado vá até a instituição presencial em que ele foi indicado. E para saber qual instituição você foi indicado, é só você entrar no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. Atenção também nos documentos necessários para você que foi selecionado levar até as instituições presenciais. Carteira de identidade, certidão de nascimento e o CPF. Se o estudante for menor de idade, afinal, o Trilhas de Futuro também contempla muitas vagas para menores de idade, é necessário que os pais também levem CPF, originais e cópias de qualquer responsável, né? E mais informações, como eu disse, no site. E nessa edição, Augusto, é importante a gente frisar para todo mundo, foram 50 mil vagas para formações profissionais gratuitas com 89 opções de cursos em 126 municípios mineiros. Os cursos são oferecidos por escolas de ensino técnico, privadas e públicas por meio de uma parceria com o governo de Minas. Então, atenção para quem foi selecionado para fazer a matrícula e não perder, né? Afinal, de graça, você perder. Aí você está dando uma nota, né, Augusto? É. Ô, Bruno, eu gosto sempre de fazer uma crítica aqui, uma análise, porque não dá para entender. Era até possível disso acontecer, prorrogar o prazo da matrícula? Porque, veja bem, a data limite era dia 2, um dia depois do feriado, virada do ano. É complicado, né? É difícil. Eu acho que tem hora que tem um sujeito que define essas datas lá e ele parece que não pega o calendário e eu acho que está no mundo da lua, não pode uma coisa dessa. Pelo menos, prorrogar o prazo, né, quem conseguiu passar nesse processo, né, do Três de Futuro, agora vai ter esse prazo até a próxima terça-feira, dia 9, e está tudo certo. Ô, Bruno, qualquer novidade, qualquer notícia de última hora aí, é só me chamar aqui, tá bom? Beleza, Augusto, quer coisa de chamar? Valeu. Valeu, está aí, Bruno Bueno, trazendo as informações aqui. Agradecendo o carinho da audiência do telespectador, a Rafaela está aqui com a gente. Augusto, não vai demorar, o Bruno está fazendo o jornal, ele é muito bom, falou o Osíris aqui, ó, do mais, Nossa Senhora das Graças. Ô, Bruno, você já vai chegar puxando o tapete, é isso mesmo? Não, jamais, jamais, jamais. Obrigado pelo carinho de todo mundo aí. Ô, Bruno, mas deixa eu te falar um negócio, é bom o telespectador falar disso, porque tia Nayara, por exemplo, lá embaixo, eu, o Claudio, nós já estamos caminhando para a aposentadoria, então tem que ter gente nova aí, né? Eu já estou em busca da minha aposentadoria, minha vida, minha aposentadoria, tá bom? Então vai preparando aí, quem sabe um dia você apresenta aqui o jornal. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Aí, ó, telespectador reconhecendo aqui o seu trabalho, rapaz. Ô, eu vou te falar um negócio, ô Nayara, seu dedo me orou nos últimos anos, hein? Dava pôde, mas me orou bastante, está trazendo muita gente boa para cá. O último que o seu dedo pôde e errou foi eu. Gente, meio-dia e nove, sobe o som aí, porque agora eu vou falar de coisa boa para você, vamos falar do Centro-Oeste Cap, o título de capitalização onde você contribui com a Com e concorre a prêmios incríveis, hein? E no primeiro domingo de janeiro, o Centro-Oeste Cap traz um sorteio especial com muita grana para você. Olha, por apenas 20 reais o título, no quarto prêmio você vai concorrer a 300 mil reais. Você vai ser muito feliz com toda essa grana, eu não tenho dúvidas. Olha, tem ainda 10 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil no segundo, mais 20 mil reais no terceiro prêmio e olha que ainda tem o 10 giros da sorte, para você ganhar 2 mil reais, tá bom? Cada giro da sorte. Então, aproveite, você vai adquirir o seu Centro-Oeste Cap. Estou passando aqui para te lembrar que hoje ainda é quinta, dá tempo de você comprar. Você pode comprar até sábado, é o sorteio e é no domingo, às 7 horas, né? Aliás, 7 de janeiro, às 9 horas da manhã, aqui na tela da TV Alterosa. Quer comprar através do aplicativo? Baixe ele agora aí no seu celular. Você já adquire o Centro-Oeste Cap de forma rápida, segura, sem sair de casa. O meu abraço de hoje vai para a Banca da Paulina, em Divinópolis, Vendedora Pé-Quente, Centro-Oeste Cap. Chama a sorte, que a sorte vem! Bom, vamos fazer um rápido intervalo. Eu sei que a turma está toda de olho aqui no título, não é? Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos trazer informações a respeito do nível do Rio Itapcerica em Divinópolis, que subiu após o início aí das chuvas intensas, desde o início da semana. Eu volto já já. Codil está lançando mais um sucesso. Flocão de milho Codil. É uma rica fonte de carboidratos e livre de glúten. Nutrição em cada porção. E o melhor, tem a qualidade Codil que você já conhece. Codil Alimentos. Está na mesa dos mineiros. Sempre conectados e atentos, falamos sobre tudo o que acontece por aqui e trazemos os principais fatos do mundo para você. O novo Portal AI. Une a credibilidade que você conhece, com mais velocidade e milhares de conteúdos que são à sua cara. Acesse uai.com.br e descubra o nosso mundo. Portal AI. A informação com o sotaque de Minas. Os institutos federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Como a da Thais. Eu fui mãe na adolescência, tive que interromper o ensino médio para poder trabalhar. E o IEF foi a oportunidade que eu tive de retomar os meus estudos e fazer o curso de aula de vídeo. O Arielson concluiu o curso técnico em meio ambiente e viu sua vida transformada. Já estou trabalhando na área e estou cursando a licenciatura. E sabe como a Fran se preparou para esse emprego em uma cooperativa de grãos? Eu escolhi o curso de agricultura. Qualificação profissional, cursos técnicos, cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade. Descubra o que os institutos federais têm para você. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os craques do esporte já estão escalados na seleção do No Ataque. Um site com jeito mineiro de fazer uma goleada de informações e entrevistas exclusivas. No ataque.com.br. O novo site de esportes do Portal Uai. Pedalar, mais de 20 anos de experiência na publicação própria de equipamentos para ginástica. Novo espaço com nova estrutura e estacionamento facilitado. Aproveite o queimão de estoque. Condições especiais para academias. Piso de borracha, oitenta e nove reais o metro. Bikear o vinte e nove por mil quatrocentos e noventa. Ergométrico horizontal, três mil e novecentos. Esteira Embrax, cinco mil novecentos e noventa. Vendas pelo WhatsApp. Pedalar Bikes e Fitness. Fique por dentro de tudo o que acontece no Estado e no mundo. Política, esportes, cidades, cultura e muito mais. Baixe o aplicativo do Estado de Minas e receba em tempo real as notificações das principais notícias do dia. Informação de qualidade, de forma ágil, na tela do seu celular. Acesse sua loja de aplicativos e baixe agora. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Cada vez mais digital. Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia. Alô, gordinho. E aí, já tem data marcada para o Jornal voltar à noite? É o Marques de Bom Espaço. Aguarde. Melhor da região, o melhor jornal da região, está falando aqui o José Carlos. Só me falou qual é a cidade? O José Carlos sabia o nome do meu pai, mas não é o meu pai que falou, não. Até porque é suspeito, né? O pai fica falando que o Jornal é o melhor da região, cara. Boa tarde, aqui é a Lucilene de Felixlândia. Opa, Felixlândia. Tem como mandar um alô para o meu sobrinho, o Fábio Júnior? Oh, estou mandando um alô, meu querido Fábio Júnior, sobrinho da Lucilene, Flexlândia. Ah, ele mora no bairro Campina Verde, aqui em Divinópolis. Está dado o recado, tá bom? Um beijo para vocês aí, galera ligada. O Roberto está falando aqui, quero morrer seu amigo, porque você disse que não deseja mal a ninguém. Desejo mesmo, não. Aí pisa no meu cocanhar para você ver. O quê? Pelo menos uma dorzinha de barriga, aquele piriri danada, aquele piriri gangorra. Viva o amor. Ô, gente, meio-dia 15. Bom, o assunto agora é sério, né? Desde a virada do ano, 2024 já começou com chuva intensa, né? Praticamente em todo o estado, em todo o país. Aqui na nossa região nós estamos acompanhando. Dorme com chuva, levanta com chuva, almoça com chuva, deita com chuva. Bom, e isso fez com que o nível, né, do Rio Itapicerica subisse. E nós preparamos uma reportagem e, claro, a Defesa Civil Municipal está acompanhando de perto tudo o que está acontecendo na região. Vamos ver. Nos últimos quatro dias, choveu 63 milímetros em Divinópolis. E só de olhar para o rio Itapicerica já dá para perceber que o volume de água aumentou. Um monitoramento diário do nível do rio é feito pela Defesa Civil. E na régua de medição que fica na Praça Candidés, é possível afirmar que o Itapicerica está a 50 centímetros acima do leito normal. A gente está fazendo um monitoramento diário, né, e o nível do rio não apresenta nada preocupante no momento. É bom sempre ficar atento às nossas redes sociais, também ao programa de TV, para estar sempre acompanhando. Caso entre em estado de alerta, né, a gente vai estar comunicando, mas no momento a população pode ficar tranquila. A situação é bem diferente da primeira semana de 2023. No ano passado, na mesma semana, o rio já tinha alagado alguns pontos do bairro Porto Velho. Mas a Defesa Civil está atenta porque a previsão do tempo aponta chuva para Divinópolis até o dia 11 de janeiro, de acordo com dados do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O maior volume se concentra hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira. Depois, a chuva tende a diminuir um pouco, mas até o dia 11 serão 104 milímetros de chuva. Quase o dobro do que já foi registrado nesses quatro primeiros dias de 2024. O monitoramento, ele acontece de forma frequente, não somente do rio, mas também de taludes, né, de encostas e também imóveis, né, a população pode estar solicitando a vistoria, caso note alguma rachadura, alguma infiltração, né, algum talude ou uma encosta que corre o risco de algum desmoronamento, né, desbarrancar, que a gente vai estar fazendo a vistoria, faz uma avaliação para passar as orientações. Graças a Deus, graças a Deus está chovendo, né, nós temos que agradecer, porque aquela onda de calor que nós vivemos aí, é, desde setembro, né, setembro, outubro, novembro, dezembro, meu Deus do céu, ninguém merece. Agora, o que chama atenção, até buscando aqui nos nossos arquivos, né, na hora que a gente estava produzindo essa reportagem, O ano passado, né, oito de janeiro, foi quando a gente produziu uma reportagem, nós estamos hoje, dia quatro, foi quando o rio Itapcirica começou a subir, né, o nível dele estava bem acima, essas são imagens aí, né, do ano passado, e pontos de alagamento e alguns pontos, né, no início de dois mil e vinte e três, a gente tinha o mesmo cenário, e, claro, vamos torcer para que nada de grave aconteça, né, e a gente vem acompanhando essas chuvas intensas no início dos anos, né, desde dois mil e vinte e dois. Vinte e um para vinte e dois foi a mesma coisa, vinte e dois para vinte e três, e agora, essa sequência, mas graças a Deus, já não vamos reclamar da chuva, não, né? Ontem eu até recebi um calendário engraçado, que falava assim, janeiro, a gente reclama da chuva e do IPVA. Fevereiro, a gente fica doido para começar o carnaval e reclama do IPTU, e por aí vai. Bom, é mal do brasileiro reclamar de tudo, né? Se está só o reclama, se faz chuvas, reclama, se espirrou, reclama, se ficou com febre, fica bravo, ainda não, gente, é parte da vida, vamos que vamos, não é não? Aqui, estão abertas as inscrições para o Castramóvel aqui em Divinópolis neste mês de janeiro. Nessa primeira etapa, alguns bairros da cidade serão contemplados, viu? O Bruno Bueno traz informações para a gente, ele conversou com o pessoal da prefeitura. Os interessados em castrar seus cães e gatos já podem procurar o aplicativo APP Divinópolis e realizar a sua inscrição. Para conversar sobre esse assunto, a gente fala aqui agora com a Edmara Martins, ela que é coordenadora de regularização ambiental de Divinópolis. Edmara, explica um pouco para a gente como vai funcionar essa primeira etapa e quais bairros serão contemplados. Então, Bruno, nessa primeira etapa nós vamos estar atingindo a região do bairro Candelária, né? Candelária, Jardim das Oliveiras, Fonte Boa, nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17, no CEMEI do bairro. Nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31, nós vamos estar na região ali do Maria Helena, né? E na escola lá do bairro Maria Helena. Muito importante. E neste período, Edmara, o crevisa não vai estar funcionando, né? Somente nesses locais, em janeiro. Isso. Vale lembrar, né, o pessoal que for para o aplicativo para fazer o cadastro, que essas vagas, elas estão disponibilizadas para o castramóvel nessas regiões que a gente acabou de falar. O crevisa, para a castração no mês de janeiro, não vai estar atendendo. Importância demais, né? A castração, saúde para os animais. Com certeza, né? Quem ama castra, quem ama cuida e a castração é uma forma de diminuir o abandono dos animais. Vale lembrar, então, que outros bairros de Divinópolis serão contemplados durante todo o ano. De volta ao estúdio. E aí, então, o app Divinópolis, você baixa o aplicativo no seu celular e faz aí o cadastro, né? Para poder conseguir castrar o seu cão, o seu gato. Deixa eu mandar um abraço para o telespectador que vai curtindo a gente aqui. A Erika, graças a Deus, está chovendo muito em nossa cidade. Qual que é a sua cidade? Aqui em Divinópolis? Ô, Erika, é isso. O pessoal é grato, tá bom? Tá vendo? Tem gente que agradece a chuva. Deixa a chuva, deixa chover, deixa molhar. É o Márcio Engraxate que está falando aqui, mandou a mensagem. A Vera Lúcia, tá ligadinha com a gente, mandou uma mensagem aqui de áudio. Daqui a pouquinho eu vou ouvir aqui a sua mensagem. Manda um abraço para a doutora Adelaine. É a nega, o apelido dela é a nega. A Ellen, a Gleice, a Micaela e o João, no bairro Bom Pastor, aqui em Divinópolis. Olha, visita ilustre aqui no estúdio neste momento. O Milton do bairro São Roque, aqui em Divinópolis, vizinho do Tiago Carvalho, está aqui com a gente. Oi, Augusto, achei interessante você falar que os bandidos estavam de férias e voltaram na ativa. Na verdade, é isso mesmo. Parabéns pelo jornalismo. É demorador aqui. É, queria saber sobre ponte que liga Elizabeth Nogueira ao Realengo. Cadê? Você já sabia que tinha vindo até Vérbara do governo Galileu? Dinheiro está na poupança? Nós vamos olhar isso aqui, viu? Falou o Edson aqui. Oi, gente, como é que é então, Nayara? Qual que é a próxima? Ah, transtorno da chuva, aqui no bairro Bom Pastor, em Divinópolis. Alagamento, vamos ver, gente. Olha aqui, ó. Olha a situação que tem essa rua aqui, ó. Tá vendo? Aí, o pessoal mora aqui, ó. Olha aí. Eu tenho chegado aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Vamos chegando aí, ó. Tá vendo? O senhor vai aí pra vocês verem, gente, ó. Vamos chegando pra vocês verem. Vamos chegando de serviço aqui, que, ó. Olha aí pra vocês verem como é que essas mulheres estão atravessando aqui, ó. O tempo da água carregar, essa. Olha lá pra vocês verem. Olha a situação. Olha lá a situação que tá. Aqui, ó, se tivesse namorado um bocadinho a chuva, ia entrar dentro da casa do pessoal aqui, ó. Aí, eu tirei o sapato aqui pra me fazer essa filmagem aqui, ó. Olha a situação. Rede pluvial, né? A gente tá tentando contato desde ontem com a prefeitura, através da assessoria de imprensa. Até agora não chegou uma resposta. É rede pluvial que precisa aí, né? Ou se tem, deve estar entupido. Aí tem lixo também que é jogado. Mas dificilmente aí deve ter rede pluvial, gente. Porque se não tá passando por cima desse jeito aí que nós estamos vendo as imagens, não. É, gente. O povo sofre mesmo, né? Hã? É complicado. Divinópolis, há décadas, ficou bem abandonada. Essa é a grande verdade. Agora é muito problema pra resolver. E aí vai acumulando, né? Bom, vamos acionar mais uma vez direto da redação. Não é o Bruno, não? É o Bruno agora? É eu mesmo que vou tocar aqui a notícia? Ah, então tá bom. Coloque então na tela, por favor. Nós acabamos de receber imagens lá da região de Capitólio, do Lago de Furnas, onde caiu um helicóptero, não é? Com quatro pessoas nessa aeronave, uma pessoa morreu, o do Brejo, né? Os amigos prestando homenagem no local onde aconteceu essa tragédia, não é? Do Brejo, que era ali empresário na região, alugava lanchas. Os colegas estão fazendo uma homenagem neste momento lá no Lago de Furnas. E vocês estão vendo imagens aí, o pessoal nas lanchas com balões brancos. Enfim, mais uma vez os nossos sentimentos a todos os familiares do empresário do Brejo. Bom, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. da sua participação sempre muito bem-vinda. Tiago Carvalho, prepara uma galinhada este fim de semana lá na sua casa pra nós. Este é lindo, é agradável. Tchau, gente!